Música Oi gente, e aí tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma game free do canal EW Games Estamos aí no Euro Truck Simulator que acabou de atualizar É, estava na versão 111S Agora nós estamos a 1.36.0.119S Então, 119S aí Mais uma atualização na data de hoje Inclusive a America Truck também atualizou Hoje é sexta-feira, 1º de novembro de 2019 É rapaziada, estamos aqui no mapa Estradas do Brasil aí Mapa Estradas do Brasil pra quem não conhece Uma mapinha bacana, tem algumas cidadezinhas Demais da conta, alguns trechozinhos finos Um mapa super leve Estão disponíveis pra download aí, viu galera? Então nós estamos aí com um passageiro Saindo na cidade de Camacari E vamos a Santo Estevão Gente, de novo, eu fiz essa viagem Ah né, eu fiz isso aí no mod caminhão, né? Agora eu vou fazer com mod bus E eu estou aí com esse G6 1350 Rapaziada, link pra vocês Lá no blog do canal Fazer download, beleza? Procure a fotinha do G6 lá Do lado vai ter a fotinha da skin Bonitinho Pra vocês fazerem download aí Valeu! Então vamos lá Vamos pegar essa estrada aí E quantos vamos conversando E vamos Eu estou aqui na rodoviária Olha que bacana, hein? Vamos sair aqui Está funcionando direitinho Bom ônibus, galera A gente está demais agora, né? Vamos lá Vamos pegar essa estrada aqui Rapaz, agora eu vou estirar essa parede Que está mais pra lá Ué, estou confundindo nas rodoviagens Tem que estar confundindo, né? Nossa senhora Cada profissional está vazado, ó Olha lá Recalculando a rota Bom, vamos encontrar uma nova rota Ah, que se eu vou pegar nessa placa aqui, né? Se eu fizer a curva aqui Gente, mod bus aí G6 1350 Pra vocês fazerem download Gente, ele não tem muita coisa É o mod level aí, ó Está rodando, belezinha Prepare-se para virar à direita Com duas skins que eu criei também Cada continge A outra eu esqueci agora Qual foi que eu criei? Eu criei tanta skin essa semana, gente Que eu pensei mais o final de que eu farei Mas se eu não me engano É parceiro verde, tá? Ah não, é Saritu O Saritu é parceiro verde Vamos ver isso Nós estamos aí Com a Santa Estevão Saindo de Camacari Aqui na rodoviária De Camacari Galera, estou devendo para vocês Os outros jogos, né? É... É... Como a Messias Semana não pôde Semana passada E também nem o... Os jogos diversos aí Que essa semana Seria... Vou até pedir Quem que seria Essa semana Apagada Eu tinha programado Eu acho que eu nem divulguei Para vocês, né? É... Então eu devo estar lançando Essa semana, gente Oi, gente Eu estou com GTA Para poder lançar para vocês GTA 6 Oh, GTA 5, perdão GTA 6 GTA 5 Estou com Max Payne 3 Para lançar para vocês Estou com uma medalha De honra Que eu comprei também Na Steam Para a gente fazer aí É... Uma gameplay bacana Siga em frente Estou com Grid 2 Grid Rally Prepare-se para virar a direita Então são jogos diferentes aí Além de ter essa André Que eu sou apaixonado Gente, San Andreas Querendo ou não Pode ser o que for Para mim GTA San Andreas É o melhor GTA Lançado até hoje Eles poderiam remasterizar ele Com gráfico do GTA 5 Ia ser muito bacana, hein? Ia ser um... Ia ser um jogaço, cara Ia ser um jogaço aí Se eles fizessem Esse GTA San Andreas aí Remasterizado aí Imagina Você fazer aquelas fases Todas com gráfico bonitão Imagina Que beleza Que é esse aí Vindo no... Vindo no último É, rapaz Gente, é... Uma observação que eu estou fazendo aqui No... Estrada do Brasil Eu estou usando o Mod Climica Do Estrada do Brasil Também, tá, gente? Aí o... A noite de cedo sai belezinha Tudo que belezinha Eu estava jogando sem esse... Esse... O Mod Clima Onde o terceiro A nove horas da noite Estava de dia ainda Aí eu... Como eu tinha salvo Das versões anteriores É o Mod Clima Do... Estrada do Brasil Aí eu... Vai salvei e estou utilizando Está funcionando O próprio mapa mesmo Gente, é só baixar uma versão anterior Que vem junto com o mapa aí Eu só não lembro qual versão que é Agora aqui para vocês Mas eu vou estar pesquisando Vou deixar o link para vocês Fazerem o download Quando vocês fizeram O download do mapa status do Brasil Você faz também O próprio O clima aí Que vem para ele Aí eu estou usando o Climica Realista Ainda O Mod gráfico Realista Isso ajuda demais também Melhorar a qualidade do jogo Gente, o jogo é tão leve Eu estou rodando a 150 FPS Vocês acreditam nisso? Lembrando detalhes Estou gravando, hein, galera? Parece que a carreta faz bater em mim Atrás Está vendo que eu estou puxando ainda Essa 12minha dele é feia, né? Muito bem, né, galera? Muito bem, né, galera? Muito bem, demais Demais, demais Parece que a atualização de hoje Ele colocou o gráfico ainda mais Como é que eu vou dizer para vocês Assim Melhorou a qualidade De questão de desempenho Estamos andando 150 140 130 120 Gente, até agora Eu joguei menos que 100 Sem não E vou até conferir aqui Uma coisa Vou ter parado na frente Depois desses reuniões Deixa eu passar aqui Então a última atualização Ele mexeu no gráfico meu Vamos ver como é que está esse gráfico meu também Né, lá, 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 na configuração de bloco de vídeo As configurações gráficas, né? Vou parar aqui Vamos confirmar aqui Porque, gente, esses dias aí Com essa beta aí Eu estou fazendo muito trabalho Mais em testes mesmo Da beta Então vamos lá Quer ver? Vou entrar aqui em opções Gráficos Deixa eu verificar 150 Configuração toda no máximo Está toda no máximo Padrão de atualização Ok Tudo certinho Sintonia Está no alto Deixa eu ver se tem mais Ele é no alto mesmo É o mais alto que tem Ver se tem mais algum alto, não Ele está todo no ultra, tá, galera? Eu coloquei no ultra Está rodando aí a 150 FPS Deixa eu colocar 200% Vamos ver o que vai acontecer Vamos fazendo o teste, né, galera? Vamos ver se vai aumentar Se vai diminuir a peça Olha, já caiu para 130 Tá, 150, né? Vamos lá Vamos dirigir esse negócio aqui, né? Olha, 130 127, 25 130 Tá ficando essa média 125, 130 ainda, eu estou jogando a 200% em, emocionamento de 200% da placa de vídeo, olha ele está bem realista as nuvens também no céu, olha como é que está realista galera, bem realista mesmo, olha só, bem realista continue à direita e depois vire à direita olha, foi para 150 fps, gente, não teve modificação não, eu estou olhando dentro da cidade e está dando na 150 fps 150 fps bate no microfone sem querer aqui galera rodando bonito hein o 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 estamos chegando aqui na rodoviária de santo estevão estamos aí finalizando a nossa viagem viu galera a gente vai adentrar aqui na rodoviária na entrada né galera lógico acabou-se acabou-se não tem que estacionar ainda e desembarcar os passageiros o 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